Reta final de Premier League, reta final de Champions League, reta final de FA Cup, reta final de série. Estamos de volta com mais um episódio de Modo Carreira com Sunderland. Coisas importantes vão acontecer, fortes emoções. Se ainda não é inscrito, clica para se inscrever. Gostou do vídeo? Deixa o like e deixa o seu comentário que é muito importante para o engajamento e o YouTube continuar divulgando o vídeo para mais pessoas. Tem o nosso cupom desconto lá na Centauro, 10% de desconto em compras com o cupom EDULETTSPLAY. Se você comprar lá o produto que é entregue pela Centauro, você ganha esse descontão bacana demais. Aproveita e usa. Um salve para os membros do canal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Quartas de final da FA Cup, Weston e Sunderland, bora para a partida. Jogo de Copa é dia de time misto para cima deles. E rolou o melão, rola a bola para Weston e Sunderland, vamos buscar a classificação aqui. Hora de casa, time reserva. Vamos lá, vai ser um jogo tenso, jogo equilibrado, é um bom time do Weston. Eu confio na qualidade do meu time reserva. Que bola, hein? Que bola? É o David Neres? Será? Não sei. Antuna coloca para o Armstrong. Velocidade do Armis Goal. Só tem ele na área, mas tem o Jack Clark tentando vir aqui para trás. Cruzou para trás para o Jack Clark, que tira a defesa deles. Vem o time do Weston, hein? Tem boa jogada. Conseguiu tocar para o lado. Não é o David Neres, não, porque não é Neres o nome dele, é Nevers. É o David Nunca esse daí. Amor tocou, Darder. Vem jogada de perigo. Jack Clark colocou para o Antuna. Boa bola para o Antuna. Tem a jogada. Vai Antuna, Lunin. Lindo da defesa. Estava sem ângulo, mesmo assim conseguiu chutar. Nossa, se ele domina e chuta, ia ser perigo. Boa bola para o Jack Clark. Tem jogada individual. Vai, Jack Clark. Meu Deus, ele chutou no gol. Cocô, tira essa bola. Ah, que azar. Patterson. Defende muito bem nosso goleiro. Boa defesa do Patterson. O Armistão fez bem o giro. Passa o Antuna. Passa o Antuna com velocidade. Velocidade do Antuna para responder. Vem o Antuna. Manda por cima. Sai que vai comemorar o Antuna. Contra-ataque fatal do Sunderland. O time do Weston teve a chance de fazer o gol. Resposta imediata. 1 a 0, Sunderland. De cavadinha. Lunin se adiantou. Mandei por cima. Tá lá, time. Tamo na frente. Uma semifinal, hein. Olha, isso é o jogado errado, hein. Queria... Ih! Ih! Sai jogando totalmente errado. Vai, Antuna. Para fora. Passa perto. Sentiu. Meteu cruzamento. Diogo Leite. Vai para escanteio. Último lance. Nos 45. Vem cobrança de escanteio. Cobrança perigosa. Tarder. É de vocês, gente. Boa de simicas. O Patterson ficou olhando o lance. Deu rebote. Nunca. Nevers. Toca por centios. Toca ali. Caramba, velho. O time deles vai vir o último lance. Valeu os minutos. 45. É claro que o juiz vai deixar o jogo até o infinito, né? Ah, é claro que o juiz nunca acaba o jogo. Mas é porque eles estavam com a bola no ataque. Gol do Weston. Gol do André Silva. Nos 47, basicamente. Tijoles. Vamos, Tijoles. Tem a jogada aqui. Tijoles. Coloca ali. Alguém finaliza. Quase. Chega finalizando. Ganhou bem a Armstrong. Tem Antuna. Vai ter que ir para a ponta. Antuna. Atira bem a defesa. Tem o Fábio Silva. Vem perigo. Quebra ele. Não conseguiu quebrar. Vem a jogada do time deles. Simicas. Patterson consegue segurar. PP fez lindo corte. Fábio Silva de novo. Vira o time do Weston. Mais um gol do Fábio Silva. Está no 99. O garoto português. Finalizou muito bem. Bolaço, cara. Vou mexer no time agora. Cinco mudanças, pessoal. Troquei todo mundo. Coloquei o estaque de volante. Os quatro atacantes, por assim se dizer, são os titulares. Caramba, velho. O André Silva, monstruoso, o atacante português. Mas agora a gente coloca os nossos monstruosos. Vem o Martinelli. Vem jogada. Lindo corte. Tem o Bucardi ali na entrada. Tira bem a defesa. E vem de novo os caras. Patterson defende. Vamos lá. 2x1. A gente tomou dois gols do André Silva. Mas dá para buscar ainda pelo menos um golzinho de empate. Saiu o Nevers. Meteu o cruzamento. É de vocês. Diogo Leite tira muito bem. Agora, Richardson. Vambora, Richardson. Partiu. Contra-ataque. É ele, o Ángel Gomes. Vamos que vamos, Richardson. Vamos que vamos, Richardson. O Ángel Gomes está em posição irregular. Só que ele parou de correr. Vai você sozinho, Richardson. Lunin. Eu não podia lançar o João João Gomes porque ele estava impedido. Vem cobrança do Elliot. Colocou para o Diogo Leite. Lunin deu rebote. Nossa, o Alaba salvou. Vem Gabriel Martinelli. Colocou para o Diogo Leite de novo. Mais um escanteio. É pressão do Sunderland. Vem bola na área. Vamos meter cruzamento Martinelli. Foi para o Diogo Leite de novo. Lunin. Sim, sensacional. Sensacional, Lunin. Vem cruzamento. É para o Leite de novo. Mais uma. Deu rebote. Bola é nossa. Não, não é nossa. Agora tu não tem que voltar. Tira, é nossa agora. Isso. Respira. Vamos lá. Dá tempo de buscar o gol. 15 minutos. O André Silva passando ali. O André Silva de novo. Aliás, não é André Silva não. É Fábio Silva. O André Silva é... Oh, meu Deus! O André Silva é outro atacante. É o Fábio Silva. O André Silva é o que jogou no Milan, né? Pode crer. Esse daí é o Doverhampton. O Fábio Silva. Enfim, é português do mesmo jeito. Vamos, Elliot. Velocidade, Elliot. Velocidade, Elliot. Velocidade. Tem o Richardson no segundo pão. Richardson! Fábio Silva, André Silva aqui não. É gol do pombo. Tudo igual. Busca o time titular que entrou. Os jogadores conseguiram. Boa, Elliot. Olha o espaço que ficou ali. Lindo o cruzamento. É o Fábio Silva que está marcando também? Não, é o Esteves que está marcando. Eu tentei ler ali. Enfim. Boa, time. Tudo igual. Ó, é agora, hein? É agora, Elliot. Aperta o play. Olha o Fábio Silva. Caraca, o Fábio Silva ainda é bom volante, hein? O Fábio Silva ainda é bom volante. Conseguiu marcar certinho, cara. Ele está de volante mesmo, porque o atacante é outro cara. Ah, não, cara. Você não fez isso? Ô, zagueirão. Respira com calma aí. Vamos lá. Já está jogando para o Martinelli. Último lance da partida. Provavelmente a prorrogação se a gente não vencer no tempo normal. Mas vem velocidade. Vem, Gabriel Martinelli. Acelerou. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. Gol, gol! Para acabar. 3 a 2. Que jogada. É, mano. Esses caras entraram. Estão totalmente descansados. Entraram só no segundo tempo. É gol do Sanderland. Vira que vira. Vai virando. 3 a 2. O time vai se classificando. Se a gente tomou gol nos 45. Agora a Judinha da EA. Gol nos 90. Muito bem. Só fazer. Agora é segurar. Porque sobra o último lance ainda. O último lance do Weston vai vir para cima. O time que nunca desiste. Quero ver isso na Premier League que vem. Faz tempo que não vence. 3 minutos. 3 minutos. Quebra ele. Que isso. Pode quebrar. Pode quebrar. Vai tomar amarelo. Quebra o cara. Enrola o jogo. Foi falta a tática. Queria que o Juiz tivesse acabado o jogo. Sem vermelho, né? Só amarelinho. Só amarelinho. Isso. Só amarelo. Acabou, Juizão. Acabou. Acabou. Precisa nem deixar bater. Botou na área. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Meu Deus, gente. O Juiz não acabou o jogo. Acabou o jogo, Juiz. Juizão. Juizão. Acabou. Chega. Chega. Ele deixou. Ele deixou. Você está aqui falando sozinho. Final de jogo. Caramba. Ele deu três minutos. Já estava em seis. Estamos classificados. Que sufoco. Jogando de bola. Mas a gente finalizou um pouco mais. Mas o Weston também finalizou bastante. Boa vitória, tipo. Próximo adversário da FA Cup é o Crystal Palace. E o City pega o Tottenham. Se eu não me engano, o próximo jogo da Premier League também é City e Tottenham. E saiu o sorteio das quartas de final. A gente vai pegar o Manchester City na Champions. Olha essa rivalidade que vai se crescendo, hein? A gente pegou o City várias vezes na série em finais de Copa. E agora a gente pega os caras nas quartas da Champions. Onde teremos Inter e PSG. Varder Verkuzzi em Real Madrid. Manchester City, Sunderland. O Bayern de Múnica e Atlético de Madrid. Que jogo, hein? Mas agora é Premier League. Estamos na segunda colocação. Três pontos atrás do City. A gente pega o Burnham. E o City pega o Tottenham. Jogo difícil para o City. Vamos, Tottenham. E vamos, Sunderland. Time titular para cima do Burnham. E rola a bola para Sunderland e Burnham. Os jogos muito importantes. A gente de olho no jogo do City. Mas o mais importante é a gente conseguir a vitória. Voltar a vencer na Premier League depois de três jogos de derrota. Porque depois tem confronto direto também. Sei lá. Eu acho que pelo menos um empate o City deve conseguir. Depois do confronto direto, quem sabe a gente consegue tirar esses três pontos. Enfim. Richardson. Bucardi. Vai finalizar Bucardi. Vamos trabalhar isso aí com os três pontos. Precisamos voltar a vencer na Premier League. Lança Martinelli para o Richardson. Bola para o Richardson. Pode peitar o gol do time. Vem, Richardson. Vai, Richardson. Defendeu, Benítez. Boa defesa do goleiro argentino. Salve o time do Burnham. Tem bola na área. Vem perigo. Meteu o cruzamento. Ai, meu Deus. Furaram. Uh, linda defesa. A defesa deu uma vacilada ali, mas o Ru salvou. Vem cobrança de escanteio. Vai vir jogar a iniciada de novo. Vem, Nier. Vamos roubar essa bola. Isso, Heliot. Partiu contra-ataque, hein? E esse contra-ataque a gente gosta porque ele dá espaço, hein? Ó. Vem junto, Martinelli. Fica olhando não. Vem junto. Agora o braço. Agora não adianta. Já estou aqui na frente. O Heliot veio sozinho. O Heliot veio sozinho. Defendeu. Vem da defesa do goleiro. Calma. Segura. Camará. Esperar um pouquinho para achar o bom passe. Camará. Achou o card. Camará rouba a bola. Bom passe. Vem tá, Nier. Tá na área. Boa, Stones. Ai, que azar. Uh, salva. Que azar agora nessa roubalha de bola, hein? Quase o Burnham mal faz o gol. O Burnham tá fazendo uma campanha legal. A Premier League. Ah, agora é um gol do Chico de cabeça. Ai, ai. Vai falar que o Burnham mal tá fazendo uma campanha bacana na Premier League. Tá, tipo, no meio da tabela. Bem sólido. A gente sai atrás de novo na Premier League. E aí, Maldição. Será que a gente vai conseguir não voltar a vencer na Premier League? Quatro jogos sem vencer. Vamos lá, time. Vamos sonhar. É, Heliot. É, Heliot. Daí. Benítez vai buscar. O nosso time não tá jogando mal, cara. O nosso time tá jogando muito bem. A gente vacilou no escanteio. Tá lá. Vingança do escanteio. Tudo igual. O time não tá jogando mal. Tá criando. Agora o Richardson mete a cabeça na bola. Um a um. Tudo igual. Gol de escanteio pra lá. Gol de escanteio pra cá. Bombo neles. E o Camará. Vindo corte. Chega junto o Stones. Ai, vai tomar amarelo. Vai tomar amarelo se o Juizão não quiser abusar. Beleza, só amarelo. Amarelo pro Stones. Faltinha cometida. Vem com pressão na área. Meu Deus! Nossa, ainda bem que o Stark conseguiu, com algum motivo, tirar essa bola. O Juiz não vai deixar o contra-ataque. Vai acabar o jogo antes. Exatamente. O Cardi. Acho o Richardson. Bolou pro Richardson. Vem fechando. Vem Richardson. Vem Richardson. Coloca pro Martinelli! A situação não é fácil pra perder esse gol. Vai tocar pro lado mesmo. 2 a 1. Sunderland vira o jogo pra cima do Bournemouth. Vamos. Vamos em busca de voltar vencendo a Premier League. Três jogos com derrotas. Perdemos a liderança pro City. O City abriu pontos. Não sei como tá o jogo do City contra o Tottenham. Tomara que o Tottenham faça o favor de vencer o City ao empatar pelo menos pro time voltar. O time. Abriu o Martinelli, autor do gol da virada. Pra cima deles Martinelli. Pra cima deles Martinelli. Vem pro fundo. Toca pra trás. Richardson! Pra fora. Jogadinha de chegar na linha de fundo e continuar trazendo a bola é muito perigosa. Camará. Meteu por cima pro Bucardi. Zagueiro foi bem. Valeu. Vamos lá. Stack ganha. Isso. Ganhou bem o Bucardi aqui. Tem pra jogar no individual Bucardi. Sozinho na área Bucardi. Sozinho. Colocou. Richardson! Deixão de cabeça. Quase faz mais um. O Martinelli. Conseguiu a jogada. Stack dominou. Tira a defesa. Richardson. Ele e o Bucardi um pouquinho mais atrás. É Richardson então. É Richardson. Richardson vai trazendo a bola. Linda jogada. Richardson. Perna direita. No cadinho! Fez a jogada sozinho. Richardson neles. 3 a 1. Será que finalmente o time vai voltar e encontrar o caminho da vitória? Cortou bem ali o zagueiro. Trouxe pra fora da área. Não. Foi no limite pra sair da área. Boa. Time 3 a 1. Tem jogo. Não vou falar que tá garantido porque o time tá meio mal nesses últimos jogos na Premier League. Anthony vai acabando a partida. Vai pintar o gol. Kill. Mantira de qualquer jeito. O time do Sandalão vai reconquistando o caminho da vitória. Vamos ver se o City vai colaborar. Se o Tottenham vai ajudar a gente. O empatezinho entre City e Tottenham já ajuda porque a gente encosta um pouquinho mais. Alex Moreno. Pode acabar o jogo. O juiz já deu tempo. Obviamente ele vai deixar chutar porque nesse caso tem que deixar chutar mesmo. Eles estavam lá em cima. Goleirão tá na área mas tem dois gols de vantagem. Vem o último lance. Tirou da área. Acaba. Acabou. Acabou. Vai tirar da área e vai acabar. Acaba. Acaba. Acabou. Acabou juiz. Apita. Apita juizão. Pode apitar juiz. Final de jogo. Boa vitória. 3 a 1. Três jogos sem vitória na Premier League. Se acaba voltamos a vencer. Jogo sofrido. Precisamos virar o jogo mas conseguimos. E o crime tá cometido. O Tottenham empata com o City. A diferença é apenas um ponto. E tem jogo direto ainda. E tem confronto direto. A gente pega o City pelo menos três vezes galera. Pode virar quatro dependendo do que acontecer. Quatro jogos contra o City nesse final de temporada. Pelo menos três jogos nós temos contra o City ainda. Um pela Premier League e dois pela Champions. Pessoal. Temos dois jogadores da base que querem subir. O Arthur Hopkins. O Arthur Hopkins é o atacante. Ok. Só tem 53 de overall. Não sei porque ele tá reclamando. E o outro quem que é? É o Rubem Banks. O Banks é o outro zagueiro aqui também. Pover ao baixo. O Harriton que é o melhor da base. Ela é humilde. Ela é de boa. Ele sabe que na hora que tiver que subir vai subir. E vamos lá. O nosso próximo jogo é o Brentford. E o Manchester City eles enfrentam quem? Quem que o City enfrenta aqui? Tem Manchester City. Opa. Manchester City e Manchester United. Outro jogo difícil. Vamos lá United. Ajuda a gente a pelo menos continuar encostado no City. Pra cima do próximo jogo. É o Brentford. Tá lá embaixo. Vamos lá. Depois desse jogo é o City né galera. Só que na Champions League. Vamos lá. Vamos vencer. Vamos United. Vamos ajudar a gente. Pelo menos um empatezinho vocês conseguem. Eu confio em vocês United. Mas se o United também não conseguir, não tem problema. O Tottenham já cometeu o crime. Já tirou o ponto do City. O importante agora é o que? A gente continuar vencendo nossos jogos. Pra eliminar o City na Champions e chegar no confronto direto. Precisando apenas vencer pra ultrapassar os caras. Isso vai exigir muita dedicação e muita atenção pra conseguir vencer os próximos jogos. Ah meu Deus. Já teve gol aqui? Manchester City pessoal. Gol do City. Não sei se vocês conseguiram ver certinho ali. City 1x0. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. O importante é a gente conseguir a nossa lição de casa aqui e vencer. Aliás, lição fora de casa. Se a gente vencer tá de boa cara. Porque a gente só tá diferenciando de um ponto. Ah mas a gente precisa da vitória. No momento o City vai ganhando e a gente vai empatando. Vamos tentar caprichar no cruzamento pro Elliot. Não vai ser a melhor opção e não vai conseguir ganhar de cabeça. Mas o City tá ganhando com o gol do Rubem Dias no momento. O time dos caras chegando. Tocou pra trás. Bom passe. Pega. Tem liberdade. Olha a chance de perigo. Defende. O time do Guardiola, a torcida do City, tá de ouvidos antenados aqui nessa partida no Radinho. Todo mundo com o Radinho sintonizado aqui nesse jogo. Vamos lá, Richardson. Olha o contra-ataque, hein? Olha o contra-ataque pintando. Mete em lançamento pro Martinelli. Vem, Gabriel Martinelli. É ele contra o goleiro. Gabriel Martinelli. Encosta no City de novo. A diferença é de um ponto no momento. Vamos que vamos. O próximo jogo é o City na Champions League. O campeonato, a temporada é eletrizante. Lenda bola do Richardson. Gabriel Martinelli neles. Os brasileiros estão jogando muito nesse final de temporada, hein? Martinelli e Richardson estão deitando e rolando. Vamos, Harvey. Vamos, Harvey. Lança pro Bucardi. Tem velocidade. Bucard gol no lance. Os caras vêm puxando a camisa dele. Vai chegar. O zagueiro atrapalhou. Olha, o Manchester United empatou com o City, hein? Olha, um a um. A gente não é avisado exatamente de todos os gols. Mas o United empatou com o City. Vamos lá. No momento, líderes, hein? Destaque. Acha bem o Bucardi. Livrinho. Só fazer a trave. Linda a finalização. Tirou bem do goleiro, mas a bola beija a trave. Os caras saem com bola e tudo. Continuar pressionando, Sandro. Mas é mais um golzinho aqui. É muito importante. Bom passe. Wagner. Ganga na marcação. Vem o Alex Vega. O mexicano é perigoso. A bola sobrou ali. Vem Vega. Tira da Ebo. O Stone, sem falta. Tranquilo. Na bola. Elliot correndo para cima do Wagner. Conseguiu muito bem. Elliot segurou. Acha bem o Bucardi. A bola vai sair para a lateral, pelo menos. Vega. Lançou. Kilman. Ah, deixou sozinho. Não! Kilman. Tinha que ter chegado rasgando o zagueiro. Ah, cara. Ele tinha que ir com tudo para a bola. Ele contornou o cara. Deixou livre. Empata o jogo. Pepe Guardiola dá risada. Ah, e agora eles vão me quebrar. Dá tempo. Dá tempo. Não machucou não, né Martinelli? Só xinga ele. Levanta e vamos jogar. Tem tempo de buscar o resultado ainda. Eu confio. Amarelo para o Potter. Ah, mas desse jeito não, gente. Gabriel Martinelli. Está na ponta. Vamos, Martinelli. Para fazer. Para fazer. Bucardi. Desgrila. Olha esse povida, velho. Que defesa na finalização do Bucardi. Pediu calma. Meteu cruzamento. Tira bem a defesa. Bucardi vai pegar o rebote. Sobra para o Kilman. Está redimindo, Kilman. Boa, Kilman. Tem que ser redimindo que você vai dar uma falhada no gol dos caras. Precisamos vencer. Precisamos dar vitória. Não pode tropeçar, galera. Tem que ganhar. E para piorar tem gol do City, galera. Tem gol do City. Não está aparecendo ali, mas tem gol do City. Meu Deus. Meu Deus. Kilman. Está entregando o título para os caras, Kilman. Não pode não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Martinelli. Voa, Martinelli. Você tem que ser decisivo, Martinelli. Precisamos de você. Gabriel Martinelli. Joga muito. Joga muito. Vamos. Haja o dia do goleiro. Gol de Gabriel Martinelli. 2 a 1. Acredito que o City esteja ganhando o jogo. Não vamos deixar os caras abrirem 4 pontos, não. Nem 3, não. Vamos vencer. Boa, time. O Brentford é guerreiro. A gente sempre tem dificuldade com o time na parte de baixo da tabela. Martinelli. Valeu, goleiro. Tamo junto. Vamos lá. 2 minutos de acréscimo. Vamos manter a posse de bola tranquilo. O Brentford não está marcando pressão. Final de jogo. Que vitória. Pelo menos a diferença continua 1 ponto. Jogo tenso contra o Brentford. Não sei quanto foi o jogo do City. Tomara que tenham perdido ou empatado. Mas, enfim, se ganhou, está de boa. Nosso time, pelo menos, mantém a diferença de 1 ponto. Não sabemos quanto foi o jogo. Foi um jogo equilibrado, mas na parte de baixo não foram tantas chances. Mas a gente venceu. Ainda bem. Na Premier League, pessoal, segue tudo igual. Mas agora é o quê? Champions League, pessoal. E é o Manchester City. Mínimo 3 jogos a gente tem em relação ao City, hein? Olha o Bar Leverkusen. Vamos lá. Jogão, jogão. A tensão é palpável e você pode entender por que. Stuart Robson, sharing commentary duties with me. E nós temos chegado a quarta-final stage of Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League. Tonight, first-leg action for you. It is Manchester City, and they face Sunderland. Well, I've been looking forward to this one ever since they were drawn together. They're two excellent teams with a host of top-quality players. This should be a really interesting first-leg. And so, they're starting XI for Manchester City. Well, the wingers will be key here. They have to choose the right time to give rip and the right time to come infield to support the centre-forward. If they can do that, they're a potent front three. No doubt about that. Let's run the rule over the Sunderland starting line-up. Thank you, enjoy the game. E vamos que vamos. Rola a bola para Manchester City e Sunderland. Que rivalidade foi construída durante essa série entre City e Sunderland. A gente basicamente enfrentou o City em todas as temporadas. Inclusive, na primeira que a gente estava na segunda divisão, a gente pegou os caras na final da FA Cup, né? da Carabao Cup. Não sei. Se a gente enfrentou os caras, a gente perdeu. Depois a gente conseguiu algumas vinganças, por assim dizer. E vamos lá, galera. Eu acho que o City vai ser um time que vai dar bastante chance de contra-ataque. Então, a gente vai conseguir calibrar os contra-ataques com a nossa velocidade e fazer algumas boas jogadas. Enfim, é um time maço. Como vocês viram na escalação inicial. Que meio campo absurdo deles. Que ataque absurdo. Todas as posições são muito boas, né, galera? Todo mundo é muito monstro. Tem Haaland. Tem perigo. Boa, está aqui. Tira bem. Haaland, eu acho que foi faltoso ali, mas o juiz deixou seguir. Barella. Camarai, agora. Agora que a gente precisa caprichar. Pra quê? Sai no contra-ataque. Vamos lá, Richardos. Ah, ele trombou. Trombou no zagueiro. Consegue sair com velocidade contra o Milenkovic. Era nóis. Barella fez um lindo corte, lindo giro. Jogada pro Phil Folden. Stones na lei do ex, hein? Tem lei do ex com Stones. Foi muito bem. O lateral dos caras está dentro da nossa área, hein? Por isso que eu falo que dá contra-ataque. Rol! Rol! Sensacional! Não tem sensacional agora. Tira essa bola da E. É a pressão do City. Pega, 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 pega. Sai, escanteio. Tiro de meta. Pressão. Abafa do rolo compressor do Pepe Guardiola. O time se salva. Vamos respirar, Sandra. Vamos respirar. É, Elliot. Vamos lá. A gente decide em casa, mas a gente quer fazer uns golzinhos aqui. Quem sabe sai com a vitória para a noite ride. Calma, Elliot. Richardson Rubem Dias. Boa bola pro Haaland nas costas da zaga. Vem o Cometa. Boa, Stones. Boa, Stones. Toda sua experiência. Marcação, pressão aqui. Vou ter que meter a bola lá pra frente. Vamos lá, Elliot. Conseguiu ganhar ainda. Marcação, pressão do City é complicado de sair. Folden. Na ponta. Tocou. Haaland. Cruza. Meu Deus! Pega! Ah, o que aconteceu aqui? Gol do City na pressão, no Abafa. O Hu faz uma defesaça. Só que ele meio que desligou, né, cara? Ele fez a animação errada na hora que... Só ele ir na bola de novo. Ele levantou em vez de já se jogar na bola. Gol do City, gol do Barella. Um gol bizarro. Mas é gol do time do Pepe Guardiola. Primeiro gol do Barella em nove jogos de Champions League. Gangangá. Ah, Chubucardi. Lançamentaço! Ele foi dominar em vez de chutar, mas era difícil. O Ederson foi bem demais. Vamos lá, Ederson. A gente conhece suas estratégias. A gente sabe que é meter com a Badosa. Com a bola. Richardson. Ih, que bola para o Martinelli. Vão, Martinelli. Está jogando muito. É você contra o Ederson. Martinelli! Está jogando muito, brasileiro. É gol de Martinelli. Mais um gol decisivo. Joga demais. Joga demais, Gabriel Martinelli. gols importantes. Mais um gol super importante agora na Champions League. Boa, Gabriel Martinelli. Deixa tudo igualmente em Rádio Stadium. A torcida do Sander comemora. A do City em silêncio. Neste exato momento, em silêncio. Mas a torcida já começa a gritar de novo. Boa, Martinelli! Seixas e para o Ederson. Tudo igual. O Luzewski. Caramba, o Kluzevski fez o que quis, mano. Ele fez o que quis. Boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, saiu bem. Ai, Martinelli, acabam vacilando. Acabam vacilando. Haaland, aqui tem que... Se sai muito bem a defesa, mesmo quase entregando a paçoca. Vem velocidade de Gabriel Martinelli. Não tem o Hakimi aqui na lateral. Deram espaço para o brasileiro. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. Tenta achar ali. Boa bola para o Elliot. Rebote. Está lá. É a virada do Sander. Não foi gol de escorpião. Acho que talvez o jogo dê gol contra. Vamos. Vira o jogo. A gente quase faz uma lambança lá atrás. Eu falei que esse time do City ia dar chance para contra-ataque. Acho o Elliot. Finaliza. Ederson. Bucardi. Eu acho que vai dar gol contra, hein? Será que vai dar gol contra? Eu não sei se essa bola ia entrar, hein? Eu acho que vai dar gol contra do Ederson. Vamos ver aqui no resumo. Não, gol do Bucardi. Gol do Bucardi. Ótimo. Gol de Bucardi, que eu acho que a bola ia entrar. 2x1. Que virada épica já no primeiro tempo. O Zewski de novo. Vai, Martinelli. É na frente, é atrás. É tudo doido. Para não deixar os caras fazer gol. Marquei mal. Tocou. Haaland. Boa Killman. Boa Killman. Sai com muita calma. Final de primeiro tempo. 2x1. Que jogo insano é esse. O Foden. Primeiro lance aqui do segundo tempo. O Stones. A zaga por enquanto está indo bem. Estou bem nesses lances. Ai, a gente vacilou para sair no contra-ataque. Cometa. Tocou. Boa bola. Wilson. Toca para trás. Bom passe. Bellingham. É perigosíssimo. Jude Bellingham. Tem chute. Jude Bellingham. Falei que ele é perigoso, hein? Que golaço, cara. O golaço do Jude Bellingham fez a jogada sozinho. O motorzinho dos caras. Se descolou do Eriot. Tudo igual. Mas se não jogasse, né, caras? Não tem como. Esse jogo contra o City geralmente é cheio de gols. Mas o Martinelli está o quê? Está endiabrado hoje. Bom, Martinelli. Lindo corte. Lindo tripli. Ederson. Salvo o City. O jogo é frenético. Uma grande partida de futebol. E Charleston Milenkovic. Está que ganhou. Martinelli. Daí. Não estava tão equilibrado. Ederson defende. Simicas que está tendo que ser titular. Porque o Csenion está suspenso, né, pessoal? Tomou a amarela no jogo contra o Red Bull Leibs. Enfim, Simicas está tendo a oportunidade de jogar esse jogo de Champions. Segurou. Lindo corte. Coloca. O guard. Desviou. Não desviou. O zagueiro atrapalhou. Era a chance de desempatar o jogo. A amarela. Coloca para o Kulusevski. Tem perigo, Kulusevski. Na marcação. Tranquilo. Cruzou. Boa, Simicas. Tranquilo. Essa pressão do City. A pressão do City. Conseguiu sair da pressão inicial dos caras. Tem o Richardson para lançar. Ah, o Elencovitch fez bem a cobertura. Boa bola com o Kulusevski. Está na ponta. Passou muito bem pelo nosso glorioso Tissimicas. Tocou para trás. Não foi nada. Não foi nada. Boa, boa. Boa roubada de bola. Vamos, Tissimicas. Acelera o motorzinho Tissimicas. Para cima deles Tissimicas. Vamos, Tissimicas. O Grego vem... Ele tem liberdade. Ele não é tão rápido como vocês veem, mas ele tem liberdade. Tem muito espaço. Tissimicas. Coloca aqui. Boa bola. Ai, quase. A gente consegue achar o Elliot depois lá do outro lado. Vamos lá para cima deles Martinelli. Tem espaço para pensar. Tem o Elliot para passar. Bola para o Elliot. Segura o Elliot. Trouxe no fake shot. Coloca para trás. O bendinho é zagueiraço. O Elliot está meio cansado. Harvey. Vamos, Harvey. Vamos, Harvey. Tem espaço. Tem espaço com o Gabriel. Vai, Gabriel. Defendeu. Deu rebote. Martinelli joga demais. Destruidor de Titãs. Vamos. 3 a 2. Ederson. Que paçocada do goleiro brasileiro. Pipocou na frente do Martinelli. Zipato o jogo. Que partida emocionante. Linda bola. Gabriel Martinelli. A defesa do 7,5. Esquisito. Porque está pensando no ataque. Ederson falha. Gol de Martinelli. Boa time. Estamos na frente. Vamos ter essa bola no ataque. Com o Richardson. E o último lance do jogo. O time pode ampliar. Pode ampliar. Dois gols de vantagem. Quem sabe. Vem, Richardson. Bateu mal. O Ederson defende. Mas tudo bem. Pode acabar, Juizão. Final de jogo. Vitória espetacular. 3 a 2. Que partida de futebol na UEFA Champions League. O City perde o jogo de ida em casa. O Sandalão vence. E bota a pressão para o time do Pep Guardiola. É, Guardiola. A gente vai buscar a Premier League também. Que partida insana, galera. 3 a 2. Que jogo. 1 ponto atrás do City. O Liverpool está chegando, galera. A gente pega o Neocastle clássico e o City. Acho que o City pega o Sheffield, é. O City pega o Lanterna. Teoricamente, o City vai ganhar o seu jogo. Só a gente que não ganha do Sheffield. Então, vamos lá. Buscar 3 pontos. Garantir. A diferença de 1 ponto até no confronto direto quando ele chegar. Vamos lá, pessoal. Para cima deles, time titular. O próximo jogo já é o City de novo. É clássico. O jogo em casa. Não tem muito tempo para enrolar. Vamos para cima deles. O jogo está em casa. O jogo está em casa. O jogo está em casa hoje. O jogo está em casa. O jogo está em casa. O jogo está em casa. É dia de clássico. É temporada apertada. Rola a bola para a Sandra Neocastle. O time vem dar uma vitória lindíssima contra o City. Noite Rádio esteja na Champions 3x2. Mas agora é hora de Premier League buscar a vitória. Vem Bukardi. Vem Bukardi! O time já começa insano na força do ódio. Meteu o cruzamento para o Richardson. Tira bem a defesa. Vai Bukardi. Gão seguiu ganhar. Já mete o cruzamento de primeira. Foi mal. Olha o Neocastle. Atenção, time. Vitória aqui é muito importante para continuar vivos no sonho do título. Vamos lá, Bukardi. Passa, Martinelli. Você está jogando demais, Martinelli. Precisamos da sua velocidade. Martinelli está jogando muita bola, cara. Gabriel Martinelli joga demais. Vem velocidade com ele. Vem, Gabriel. Vai chutar. Ele está jogando tão bem. Está tão bom que vamos chutar quando tiver oportunidade. Que está jogando demais. Cruzamento para o Stones. Pacheco. Tem Harvey Elliot. Velocidade do Elliot. É 2x1. Coloca para o Richardson. O Sons a fazer. 1x0. Ficou no 2x1. Elliot vê bem o Richardson. Está lá. Estamos na frente. O clássico. O clássico importante para continuar encostado no time do Manchester City. A gente torce pela zebra do Sheffield. E depois é City de novo. Longstaff diminui o espaço. O defender muito bem. Boa defesa do nosso glorioso Hull. Tem bola no fim. Cruzada. Otávio cruzou. Stack tira. Putz, o Elliot não vai conseguir ganhar. Conseguiu ainda atrapalhar. Está ótimo. Longstaff. Vamos tirar essa bola deles. Ah, meu Deus. Que defesa do Hull, cara. Marquei malzão. Não enxerguei nada. E ele salva muito bem. Vem Otávio na cobrança. Cruzou. Cabeceou. Hull. Boa bola. Otávio. Lindo lance. Hull. Ah, ele vai dar pênalti. Ah, mano. Onde ele viu o pênalti, cara? Pênalti para o Newcastle. Vamos ver no replay. A gente marcou. Sei lá, cara. Pênalti estranho. Mas vem cobrança de pênalti. Hull pediu para acalmar. Hull. Monstro sagrado, garoto Hull. E jogo importante. Ele salva o time do Sunderland. Vamos tirar a Bucardi. O jogo é tenso. Está acabando o primeiro tempo. A pressão do Newcastle é clássico. Jogo importante. O Hull faz uma defesa maravilhinda. Maravilhinda de novo neles. Perdeu o Curtis Jones. Perdeu o gol. Tem que cobrança de escanteio. Vamos tirar essa bola daí. Elliot joga para fora da área. O rebote ainda é deles. Vai ter mais uma jogada de oportunidade. Ah, ele não tem o que fazer. Ah, ele não tem o que fazer. Impressionou demais, né? Aí chegou no poderoso 45 minutos. Ah, ele não tem o que fazer. Gol do Newcastle. Elliot passa o Bucardi. Mancini. Conseguiu ficar com o Bucardi. Abre para o Martinelli. Bolão para ele. O time continua vindo para cima. Vamos, Martinelli. Toca para trás. Richarlison. Ah, cara. O goleiro nem tentou defender. A bola simplesmente bateu nele. Vai, Richarlison. Do rebote. Bucardi. Segura. Ah, tira bem, Kraft. Gabriel. Coloca para o Richarlison. Daí, Richarlison. O Baxico defende. Vamos lá. O time tomou o gol de empate. É clássico. É muito importante. Ai, tentar caprichar um pouco mais. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ah, meu Deus. Não ganhou do Kraft. O Card. Elliot passou. Bolão para o Elliot. Vem para a jogada. Elliot. Coloca para aqui atrás. Martinelli. Sempre ele. Até no clássico. 2x1. Pulou o replay. Pulou tudo. Boa, Martinelli. Martinelli, mano. Está jogando demais esse episódio. Martinelli está acabando com todo mundo, velho. Martinelli. Acha bem o pivô. Achou bem. Bucardi. Pachico se estica. Atualização no placar. Não sei se é gol do City ou no jogo do City. Ela não está falando. Ainda não apareceu. Enfim. Elliot meteu o cruzamento. Tira bem a defesa. Elliot. Acha bem o Bucardi. Bolão para ele. Vem, Bucardi. Pode fazer. Bucardi no cadinho. Vamos. Bucardi neles. 3x1, Sunderland. Para continuar na busca do título. Qualquer empate, qualquer derrota aqui, resulta no City disparando. Boa, Bucardi. Que finalização. Bate na trave e entra. 3x1. Vamos. Tem Elliot. Vamos, Elliot. Ultimo lance. Não, ainda não. Tem 10 minutinhos. O Elliot pegou a defesa deles. Toda mente livre no contra-ataque. Harvey Elliot. Harvey Elliot. Golaço. 4x1. É, quem manda aqui na região é o Sunderland. Que golaço do Harvey Elliot. Para garantir 3 gols de saldo, que é importante para esse final de temporada. Boa, Elliot. Lindo gol. Está lá. O time do Neucastro tentando diminuir o jogo. Hugo. A gente substituiu o quarteto de ataque, né, caras? Para dar uma poupadinha nesse final de partida. Também de próximo jogo é o City. A gente tem 3 gols de vantagem. Eu espero que a gente não tome a virada, né, cara? Nenhum empate. Vem cruzamento. Meteu bola na área. É, nossa. Para fora. Nossa, quase um golaço. Jack Clark acabou de entrar. Está 100% na partida. Jack Clark. Mais um Pacheco. Defende. Quase saiu o quinto gol. Que partidaça do time do Sunderland. Vem Tijoles na cobrança. E... Tupacheco. Quase mais um gol. 4 minutos de acréscimo. O Juizão quer jogo. Meteu para o Armstrong. É difícil. Vai. Monstro. O Stac. O artilheiro dos gols bonitos. Golaço. Stac só faz golaço, como diríamos na série. É só golaço, galera. Gol simples ele não faz. Que golaço. Ele deu esse meio bicicleta, esse meio voleio sozinho. 5x1. O time faz 4 gols de vantagem. 5 na partida. Sofre 1 no cantinho. Golaço do Stac. O artilheiro dos gols bonitos. E vai acabando a partida. Final de jogo. Que vitória. 5x1 para cima do Newcastle. Que vitória no clássico. Boa time. A torcida do Sunderland sonha com o tiro da Premier League. Provavelmente o City ganhou o jogo deles contra o Sheffield. Mas agora é o City de novo. Vamos muito bem. O Newcastle chutou bastante. Só que a gente chutou 15. Boa time. Jogo em casa. Sunderland City. Temos uma leve vantagem para cima deles. This is the kind of occasion we all relish as football fans. Non-stop hype all week long. And now for the action. Hello from the north-east of England. This is the scene here at the Stadium of Light. My name is Derek Ray. And sitting alongside me in the commentary position is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And it's a quarter-final second leg battle in the UEFA Champions League. It is Sunderland facing Manchester City. Well, thanks Derek. Still everything to play for here. But these fans must be fairly confident after that first leg win. This could be a really close game today. Let's run the rule over the Sunderland starting line-up. It's a quarter-final big battle. It's a quarter-final big battle. One more time man. E a look-up, a starting XI for Manchester City. Bom, os dois jogadores abertos são ótimos em 1v1, e o seu movimento também é muito bom. Mas é o 3-3 que precisamos controlar o fluxo do jogo. Agora, com vantagem de um gol, vai ter bastante chance de contra-ataques. Enfim, já estamos na nossa variação tática com dois atacantes. Vamos para cima dos caras, Gabriel Martinelli. Está jogando muito, hein? Gabriel Martinelli, cara, o melhor jogador da parte do vídeo de hoje. Abre bem para o stack, quando o Guimarães tira. Vamos lá, galera, vamos lá. Não dá contra-ataque para o City e ser o mais ofensivo possível. Uh, essa bola ia chegar com perigo, hein? Phil Folden, Phil Folden, está na área. Phil Folden, tocou para trás. Calma, rouba essa bola, Elliot. Isso, ele demorou. Boa, Elliot, nem derrubada de bola. É agora que a gente vem. É agora... Ah, juiz. Ah, juiz. Tá de sacanagem que você viu falta nesse lance. Ah, não, cara. Juizão matou o nosso contra-ataque. Mas tudo bem, a gente vai ter outra oportunidade agora. Não, porque o Haaland não deixou. Vem chance de perigo. Vem o cometa Haaland. Killman foi bem demais. Juizão já deu uma prejudicada, na minha opinião, porque não foi falta, não. A gente roubou na boa. João Mário acelerou o lateral, está no lugar do Hakimi. Boa a bola. Boa, Cessenhão. Está de volta à Champions League, depois de estar suspenso no último jogo. Segura um pouquinho. Calma. Segura que a bola é nossa, o tempo é nosso. Boa a bola para o cometa. Vem o cometa Haaland. Daí! Se desesperou, hein, Haaland. Tinha chance de correr em linha reta, fazer uma jogada. Bateu um desespero. Hum, que paçocada. Haaland! Uh, defende. Tem a gangada, é uma dormida. Vacilou no passe. Vem, cobrança de escanteio curto. Phil Foden. É o poderoso Manchester City, o poderoso time de Pep Guardiola, que está cada mês mais forte do que nunca aqui no modo carreira. Tocou. Nicolo Barella. Tira, camarada. Foi muito bem. É agora que o contra-ataque vai encaixar. Será? Será? Vamos, Martinelli. Marcou bem, marcou bem. A gente está com o Martinelli e o nosso glorioso Elliott dos dois lados. Então vai ter chance de velocidade, sim. Boa bola para o Elliott. Boa bola para o Elliott. Toca para trás. Tira a defesa dos caras. Martinelli, que tentou ainda roubar a bola. Cai no pé do Haaland. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Sai, Haaland. É engraçado que o narrador chama ele de Haaland. O narrador chama ele de Haaland. Meu Deus, velho. Saiu jogando errado. Haaland. Quebra ele. Só que sem fazer pênalti. Isso. Tira, tira, tira. É nossa. Vamos embora. Meu Deus. Falta. Para nós o juiz não dá falta, né, juizão? Para nós você não vê falta. Só para os caras. Jude Bellingham. É perigoso. Quebra ele. Quebra. Quebra. Meu Deus. Phil Folden. Ô, juiz. Vamos apitar falta para a gente aí quando der, cara. Ajuda nós, juizão. Que sacanagem. Vai vir cobrança de escanteio curto. Vem cobrança para o Phil Folden. Phil Folden, camarada. Atira. Enquanto a gente vai na Catimba Argentina, cara. A gente vai segurando. Vai amarrando o jogo como dá. Deixando o tempo passar. Nossa estratégia no momento é Catimba. Deixa eles virem. Aí complica, hein? Óculos Eves que tocou para trás. Boa bola para o Bellingham. Deixa ele chutar, não. Ele já tem um gol bonito na última partida. Bruno Guimarães. Tranquilo. Catimba, Catimba. Espera. Ó, vai ter a chance de lançar, hein? Lançou o Gabriel Martinelli. Para cima deles, Martinelli. Deixou o Melicovete falando sozinho. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. Tem o Bucardi ali. Bucardi! 1x0 é Catimba. Amarra o jogo. Vem, Guardiola. Vem, Guardiola. Você caiu na Arapuca do contra-ataque. Catimbando o jogo. Enrolando. Fazendo faltinha. Finalmente consegue um lance do finalzinho. O Juizão quis deixar seguir. Nos 45. O Sander abre o marcador. O Cardi veio. Martinelli jogando demais. Lindo cruzamento. Ederson. Deve nem o que fazer, né? Ederson. Só aceitou. Se ele pulasse, talvez ele chegasse. Boa, time. Bucardi, o camisa 9. Bonito chute. Boa bola com o Luzewski. Tocou pra trás. Bom passe pro Phil Foden. Tira essa bola. Martinelli. Uma marcação, Martinelli. Continua marcando. Tocou. Bom passe. Bruno Guimarães. Ele quer fazer gol na gente pra lembrar os tempos de Neukestel. Sai, Bruno Guimarães. Sai. Aqui é estaque. Aqui é estaque, meu querido. Você não vai querer se comparar ao estaque por... Ai! Que vacilo! Respira! Tamo junto. Tamo bem. Tamo vivo. Tamo vivo. E vai partir contra-ataque, hein? Embora a defesa dos caras esteja bem consolidada aqui. Martinelli é o terror dos defensores. Tá bem a defesa. Na catimba, mano. A gente vai só no contra-ataque nesse momento. E o Foden. Quebra ele, Tanganga! É, nossa. Não é não. É deles. Vem com a abraça de lá. Descanteio curto. Aqui me entrou. No lugar do João Mário. Vai pra cima. Vem pra cima com o lateral ofensivo. Vai dar espaço. Só que ele é rápido. Do corte. Cura. Quebra ele. Quebrou. Não quebrou, não. Barella. Tira ele. Ele do corte. Ele do drible. Que uma tira de alguma maneira. Vamos, vamos, vamos. Desiste não, Phil Foden. Fez a jogada. Está aqui. Fez falta no está aqui. O juizão não viu. Juizão. Juizão não dá falta pra gente. Vem com a abraça de escanteio. Meteu bola na área. Bucardi. Elliot. Tem perigo. Está aqui a muralha. Se fecha, time. Isso, time. Se fecha. Dando carrinho. Na catimba. O juiz não ajuda a gente. Não dá falta pra gente quando precisa. Meteu bola na área. Vai Richardson. Quebra, 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 quebra. Chega quebrando. Mentira. Vai chegar quebrando, senão você vai tomar amarelo. Barella. Toca pra trás. Boa bola, Milinkovic. É o zagueiro dos caras. Isso. Isso. Dêem contra-ataque com o Burkar Gol. Dêem contra-ataque. Ah, eles estão marcando o nosso contra-ataque. Não subiram com todo mundo, não. Mas o Richardson recebe. Vai, Richardson. Está na frente. Richardson. Richardson. Richardson na trave. Deu rebote. Calma, 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 calma. Segurou. Martinelli. Coloca dentro da área. Meu Deus. Meu Deus. Era pra matar. Era pra matar o jogo. É a Katimba. Vamos lá. Na mente do Guardiola, um dos jogadores do City. Hakimi. Boa bola. Stones tira. Katimba. Bola pro lateral. Deixa eles ficarem enrolando. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar aí, juizão. Vamos lá. Cobrou. Quebra ele. Isso. Chega quebrando. Katimba. Quebra eles. A bola saiu. É nossa. É falta. Isso que a gente precisa. De uma faltinha aqui pra gente enrolar. Ó, é agora, hein? Pra matar o jogo. O time deles deixou espaço. E Charlson. Milenkovic veio junto. E Charlson. O Milenkovic atrapalhou. A gente vacilou. Dois gols de vantagem. Deu uma boa vantagem. Falta pouco. Boa roubada de bola. Boa roubada de bola. Boa roubada de bola. Gabriel Martinelli acelerou. É ele contra o Ederson. Martinelli. Acabou. Acabou. Até mais, Manchester City. Muito obrigado, Pepe Guardiola. Volte sempre. E se prepara, Guardiola. Que estamos chegando na Premier League. Tem jogo que tem confronto direto ainda na Premier League. A diferença entre os times é de um ponto. Mais um gol que o Ederson nem sequer sai na foto. Nem se mexe. Martinelli neles. Adeus, City. Passar bem. Te falta catimba. Te falta o quê? Muita coisa ainda, Pepe Guardiola. Te falta malandragem. Nessa partida, é claro. Faltou malandragem. Faltou fazer aquela catimba que eu não precisava. Marrar o jogo. Isso. Quebra o cara. Enrola. Toca. Espera a bola chegar. Isso. Ah, dessa vez a gente perdeu para o Jude Bellingham. Três minutos de acréscimo. O City está nocauteado. Dá um carrinho ali. Dá uma enrolada. Tocou ali para o Haaland. Tocou para o Haaland. Vai perder o gol, Haaland. O que a gente não vai deixar? O que a gente não vai deixar, Haaland? Vamos! Passar bem, Manchester City. E se prepara que estamos chegando. Eu quero a Premier League. Vem prepara, City. Se prepara que a gente vai chegar. Na verdade, a gente já chegou. Olha a catimba. Enrolamos o jogo. Deixamos o City com a bola. Enrolando. Fazendo faltinha. Andando com as cotoveladinhas. E pegou no contra-ataque. Faz dois gols. Até mais, Manchester City. Passar bem. Próximos jogos da Premier League, pessoal. Nosso calendário é bem tenso. Chelsea. Big Six. E depois a gente tem mais três jogos do Big Six. Basicamente, metade são times do Big Six. A gente só não pega o United, por assim se dizer. E o Arsenal, obviamente, porque está na segunda divisão. Depois a gente pega o Manchester City em casa. Valendo tudo nesse jogo. Tottenham e Liverpool fora para terminar a temporada. Olhem esses jogos, pessoal. Tenso demais. Tenso demais esses três últimos jogos. O time está um ponto atrás do time do Manchester City. Mas dá para sonhar. A gente está chegando, City. Se prepara que o time vai se esforçar a batalhar até o último momento para conseguir esse título. Muito obrigado a todos. O episódio de hoje foi frenético. Foi emocionante. Deu tudo certo. Ainda bem. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho